Boa tarde, vou começar pelo Samuel. O Samuel teve semana passada um desconforto muscular, seguiu com a gente no departamento médico, reabilitando, continuou o trabalho de reabilitação lá no hotel ainda, fazendo um trabalho intensivo, e estava liberado para o grupo, tanto que ele foi para o jogo. O Samuel, hoje continua com os ganhos que ele teve da semana passada, veio de manhã para a gente refazer os testes, confirmar a melhora dele, a ausência do desconforto que ele sentia, e hoje à tarde ele está junto com o grupo para continuar os trabalhos com o professor. Já no caso do Guaru, o Guaru já faz duas semanas, essa é a terceira semana que ele está no setor de reabilitação, ele teve uma evolução muito importante do quadro de dor dele. Hoje ele já está no estágio que a gente está conseguindo colocar impacto nas áreas que estavam lesionadas, sem incômodo, sem dor. Então, a nossa ideia é que ele já retome os trabalhos com o grupo, com a preparação física, e continue os trabalhos de reforço comigo na fisioterapia. Mas já se reintegrando ao grupo também. No caso do Elton Luiz, ele sentiu, na semana passada, um desconforto na sola do pé, na região plantar. E a gente vinha trabalhando esse desconforto também, essa dor que ele sentia, leve, ao longo da semana. Inclusive, não só na fisioterapia, mas também usando dispositivos de apoio da corrida dele. Ele estava usando já uma palmilha de gel própria para a pisada que a gente queria que ele fizesse, para deixar a área que ele sentia dor descansar. E aqui, no piso do gramado de Santa Cruz, ele estava desempenhando bem, foi junto com o grupo. Continuei o tratamento lá no hotel com ele, uns três dias. Foi treinar na toca também, não sentiu... o desconforto não foi tão importante. Conseguiu entrar no jogo, nos ajudar, fazer o gol, mas provavelmente pelo tipo de piso do gramado de Nova Lima, isso sobrecarregou essa área que ele estava com um pouco de dor, a ponto dele não conseguir continuar. Esse tipo de dor, quando ela agudiza, que a gente fala, ela entra em um estágio muito agudo, ela realmente é incapacitante a ponto dele tirar, tirar ele do jogo. Foi até uma ressalva que eu fiz na entrevista que eu dei ontem, falando que essa lesão foi aguda a ponto de tirá-lo do jogo passado, não do próximo jogo. Só para deixar bem claro que o trabalho, esse tipo de suspeita que a gente tem, que é de uma faceíte plantar, uma inflamação numa camada que fica na sola do pé, numa capa que segura ali a musculatura, os tendões, essa inflamação normalmente a gente aborda com medicamento, fisioterapia e um pouco de restrição da carga, do impacto. E esses três trabalhos já foram iniciados e tudo leva a crer que nesse período, até o jogo, a gente consegue resolver. Mas isso varia de acordo com a percepção do atleta. Então, eu sempre falo dos prognósticos, da evolução do problema do atleta, sempre no dia de hoje. Hoje, com a evolução que eu vejo que ele teve semana passada, e esse tempo que a gente ainda tem para trabalhar com ele, tudo leva a crer que ele vai estar disponível, vai estar à disposição do Veiga. Então, a medicina, a ciência da saúde não é uma ciência exata. A gente diz, então, o quadro que ele tem hoje, hoje leva a crer que temos tempo hábil para que tudo se resolva. Apesar desse quadro bem agudo que acomete, mas tende a resolver de uma maneira rápida. Tá, então, só para voltar nesse caso do Elton, ele vai aí fazer um tratamento intensivo com vocês durante toda a semana, inclusive até na véspera do jogo, mas também, dependendo da evolução dele, ele vai poder participar dos treinamentos aqui no normal. Isso, essa é a nossa ideia. Nesse primeiro momento, restringir a carga, porque como está numa fase extremamente aguda, quanto mais estímulo a gente der de impacto, maior vaciador vira um ciclo vicioso. Ele começa a ter receio de pisar. Então, para tirar, quebrar esse ciclo, a ideia nossa é retirá-lo dos treinos, deixar ele fazendo um tratamento intensivo, para que ele continue o tratamento medicamentoso, que o Dr. Walter já preconizou, e para que ele esteja pronto para os treinamentos daqui a dois, três dias. Normalmente, é assim que a gente vem trabalhando. Como no caso que aconteceu com o Samuel também, ele teve desconforto, a gente reduziu a carga e depois soltou, à medida que esse desconforto foi cessando. Rogério, só para finalizar, situação do Guaru, ele tem condições de ficar à disposição? Ele treina normalmente essa semana? Eu que estou acompanhando a evolução diária dele, e vejo que ele evoluiu muito bem. Ele já está sem dor, que era o que incomodava. Agora, a gente precisa aproveitar esse tempo que ele está sem dor para ele retomar o ritmo. Então, a minha hipótese da nossa discussão no DM é começar a soltá-lo, para que ele possa voltar a fazer esse trabalho de preparação física, mantendo o reforço na fisioterapia, para a gente evoluir, às vezes, algum ganho residual que ainda falte. e ele já esteja à disposição do professor Veiga.